Pessie Gunsburg vai passar agora uma receita deliciosa de frango Marbella. Então, pegue a caneta e o papel para anotar o passo a passo. Estamos aqui hoje para ver um frango super, super gostoso que vocês podem preparar para Shabbat ou para qualquer dia. Ele é um pouquinho diferente, tem ingredientes um pouco diferentes do que você imaginaria colocar dentro do frango, mas o resultado é espetacular. Essa receita e muito mais receitas você se encontra nesse livro que eu escrevi com muito carinho chamado Shabbat. Tem mais de 100 receitas para você fazer um Shabbat gostoso para a sua família e para as suas amigas. Eu vou mostrar para vocês os ingredientes, mas os ingredientes são um pouco azedinho, um pouco amargo, um pouco ácido e um pouco doce, tudo misturado. e isso vai dar um frango muito, muito, muito gostoso. Vamos lá para ver os ingredientes que vai dentro do frango. Para temperar, bastante orégano seco, orégano, né? Essa vai dar uma coisa especial. Sal e pimenta, açúcar moscavo, que vai cortar aquela acidez e vai deixar um pouco mais doce e também dá um cor bonito no frango. Folhas de louro, que dá um gosto também muito especial. Bastante alho, todo amassado. Eu tenho aqui azeite, um quarto de um copo. Vinagre, um quarto de um copo. Vinho branco gostoso, que eu vou colocar meio copo. E aqui eu tenho azeitonas verdes, sem caroça. Eles vendem sem caroça, mas inteirinho. E uma coisa diferente, ameixas, ameixas pretas. A receita pede alcaparas, que agora no coronavírus eu não estava achando, não consegui. Eu vou fazer sem ele. Se você tiver, ele faz um gosto bem diferente. Mas eu vou então terminar ele com uma coisa bonita. Eu peguei nosso frango, coloquei numa forma que eu vou usar para assar ele direto nessa forma. Essa receita pede para dois frangos. Eu só vou fazer um, porque eu estou com pouca gente em casa. Então, eu estou fazendo metade. É um frango que eu limpei bem, sequei bem e cortei em oito. Se você tem na família, eles só gostam da parte escura. Você pode fazer sua coxa sobre coxa, não tem problema nenhum. E eu sempre pede para deixar a pele no frango. Se você não gosta de comer a pele, não tem problema. Assa com a pele, porque aí o frango vai ficar molhado. Se você tirar, a parte de cima fica muito dura, que nem um plástico. Essa receita é simples, só requer muitos ingredientes. Então, vamos lá. Vou pegar um bowl, que eu vou colocar tudo, misturar, para depois colocar em cima do meu frango, para deixar ele marinar bastante tempo. Porque quando você marina, deixa ele marinado, ele vai ficar muito, muito mais gostoso. O ideal é deixar ele anoitecer, né, há bastante tempo, tipo umas oito, dez horas, doze horas na geladeira, para depois assar. Se não conseguir, pelo menos uma, duas horas na geladeira também, já ajuda a pegar bastante gosto. Então, primeiro eu vou colocar as coisas líquidas. O vinho, o vinho seco, que fica muito bom para cozinhar. E vinho branco sempre com peixe e com frango. Quando você vai fazer carne, carne vermelha, você usa vinho vermelho. Quando você vai fazer frango, você deve usar um vinho branco. Aqui eu já tenho meio copo do nosso vinho. Vou colocar vinagre branco, vinagre de álcool. E eu vou colocar azeite, um quarto de um copo de azeite. Meia copo de vinho branco, um quarto de um copo de azeite, um quarto de copo de vinagre de álcool. Agora eu vou colocar um quarto de um copo de orégano. Vai bastante orégano. Eu vou até dar uma mistura. Vou colocar meio copo do açúcar moscavo. Eu gosto de usar esse açúcar moscavo, que vai dar um cor... Também não é tão doce como a outra, eu acho. Ele dá um outro tipo de gosto. Pode usar mel, se você não quer usar açúcar. Pode usar... Se você usar mel, eu acho que usa um pouquinho menos de mel. Vou colocar sal. Toma cuidado com o sal. Mas precisa sal sim, tá? Nosso frango caché vem com sal. Então você coloca sal, mas com cuidado. Um pouco de pimenta, isso vai ao gosto. Vou botar ameixa. Essa aqui, na verdade, você pode usar metade disso. Só que eu sei que se eu não coloco isso, vai ficar na geladeira. Não sei quanto tempo ninguém vai comer, então eu tô botando mais. Vai ter bastante ameixa. As ameixas com o suco do frango fica uma delícia. E agora, por último, as aceitonas verdes sem caroça. E eu misturo tudo isso. Eu botei tudo. Eu vou dar uma mistura. Você tá vendo? Ali não dá pra cheirar. Mas o vinagre com o orégano, com as aceitonas, né? Já dá pra sentir um pouco do cheiro. Vou colocar três folhas de louro. Vou misturar pra ele pegar também uma olhadinha. Ele vai soltar melhor o gostinho. Não quebra eles, que depois isso a gente tira. E eu vou colocar agora por cima do nosso frango. Vou pegar um pouco pra pôr embaixo também. Então, mais protegido, como se fosse. Você quer um pouco em cima, um pouco embaixo. Eu vou, então, cobrir isso. Deixar ele na geladeira. E depois a gente vai assar mais tarde. E eu vou guardar na geladeira. Tirei agora da geladeira. Antes de ele entrar no forno, já que eu não teve o alcaparso, eu vou colocar uma coisa um pouco a mais. Vou colocar um pouco de vinagre de balsâmico, um pouco, porque já tem bastante vinagre. Mas o balsâmico, ele também dá um cor, uma coisa diferente. E eu vou dar mais um pouquinho aqui de nosso azeite. Outra coisa que eu vou fazer, eu tenho aqui as minhas plantinhas. E eu vou tirar um pouco da tomilha, pra gente colocar em cima, pra também dar mais aroma e mais sabor. Então, eu vou cortar um pouco, né? Então, eu vou colocar até pra enfeitar, tá? Gente, eu não sou muito boa de horta. Sou uma menina da cidade, eu entendo de cimento, do shopping, da fazenda nada, de terra nada. Mas a gente vai tentando, né? É sol, não muito sol. Água, um pouquinho d'água. Eu vou deixar ele por cima, porque eu vou tirar ele. Se você quiser usar ele sem tirar isso depois, você tem que tirar agora todo assim, entendeu? E espalhar. Mas como eu vou tirar ele quando tá pronto pra servir, eu vou deixar assim pra ficar mais fácil eu tirar. Tô colocando mais pra dar aroma. Botei isso, eu só vou acabar com um pouquinho de vinho. O nosso frango tá pronto pra entrar no forno. Eu não vou tampar ele, eu vou deixar ele aberto. Ele vai 180 graus pra 51 horas, às vezes um pouquinho mais. O que que você tem que fazer é, cada vez em quando, tipo, cada 20 minutos, você vai pegar o próprio molho do frango e vai regando ele pra ele não secar. Vai fazendo isso várias vezes. Já tá uns 20, 20 minutos, 25 minutos aqui no forno. Eu vou tirar pra regar ele e continuar assando. Vou regar ele uma última vez. Esse aqui é um prato rápido, fácil. Só requer um pouco mais de ingredientes. E ele é diferente do que o teu frango dia a dia. Já fica uma coisa mais bonita. Como eu falei, com um bom copo de vinho, uma salada gostosa pra acompanhar. Fica muito, muito gostoso. As ameixas e as azeitonas com a vinagre e o vinho dão um sabor muito especial com o regno também. Espero que vocês gostam e fazem. Não esquece, se você quer essa receita, tá escrito no meu livro de Shabbat, que vocês podem comprar no link no bio, ou pelo Centro Nova Horizonte. E eu espero que vocês gostam da receita. Tchau, tchau!